Incrível, não tem nada Opa Tá bom, né? Ai, 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 ai Ali, a luz O que é isso, velho? Minoso, o que ele tá fazendo? Ah, não Por que você tá matando ele? Ele não fez nada Não faça suposições Está vendo apenas o fim da guerra, garoto Não sabe o que levou a isso Mas ele nem se defendeu Foi a escolha dele Nós fazemos a nossa Mano, o menino é um dos dois Mano, o menino é que é convivido aqui Porra Ataque de cima à direita Morreu Tem mais? A luz está próxima Procure um jeito de entrar Deu certo Olha, mais pontes de luz Me siga Tá Habla Pesadelos A pior parte pra mim é o Rei Bezek Não sei Vamos ver essa parte Atenção Acabou Eu sei que tem aquelas Valkyrie lá, mano Que todo mundo odeia Mas elas são side question Vagabunda Vaza Vaza Tem as Valkyrie e o Rei Bem no final Eu acho que Eu também acho que Eu tô ligada que a Valkyrie Ela não é obrigatória Ou é Ou vai ter uma Valkyrie aqui E vai ser obrigatória Valkyrie Valkyrie Não Pera, eu tenho que ativar Isso aqui tudo Tá de brincadeira Ah não Preciso tirar três Entendi Deixa eu anotar isso Vou anotar ele Você não conseguiu anotar? Tadinho, velho Eu achava que ele tinha anotado já Rápido Não, nenhuma é rata Graças a Deus Só se quiser platina Se quiser platina Ah, mó difícil Tem um monte de coisa pra fazer Você ouviu isso? Fique atento e não se afaste Quando a gente achar a luz Como a Bifrost vai absorvê-la? A bruxa disse que é só entrar nela Ela disse? Quando ela foi arrancada desse reino Ah, como eu não ouvi isso? Estava mais preocupado com a segurança dela Que com o nosso objetivo Vai! Putsu Caralho Foi, né? Caralho Não precisa me falar isso Realmente, eu só foco na história Eu também, mano Principalmente quando eu tô jogando em live Eu só quero usar esse aqui o mais rápido possível Joga em off, eu faço tudo mesmo Ainda mais que eu tenho que levar isso pro YouTube Mó trabalho Tem que fazer thumbnail ainda Criar título Nossa Mó previs, velho Luz de Alphine Destrua a colmeia Zé colmeia Zé colmeia Ai, que não sei o que lá Nossa Tomou no cu Tomaram no cu No cu Nossa Paralho Continua atirando, garoto Eu abro o caminho Reduz o tempo entre cada disparo Jesus São muitos altos Você não vai errar Nossa A vantagem numérica Você perde no caminho estreito Concentre-se Abre caminho, menino Caralho Caralho As coxas do véio Você se feriu Eu tô bem Uau Que lindo A luz Tá fazendo o templo inteiro ressurgir Ela é a fonte de tudo Espera Tá Cantando Tô ouvindo A voz dela Eu disse que ouvi Acha que ela tá aí? Ah 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 Essa doeu A mão parecia pegar fogo Fique aqui Mas eu quero Fique Aqui Só usem Último caso Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado Não é um presente Mesmo assim Ah 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 Vixe O que é isso? Meu Deus Olha o Kratos Dark Velho Do Gorovoi 3 Só que a tatuagem dele não tá vermelha 180 horas de Ragnarok Completo? Meu Deus Sozinho com ele Oito Cai no estilo Tadinho do velho Mano Tadinho do meu velhinho Cara Sempre se vai Ele nunca está aqui Ele nunca vai me querer Nossa senhora Nossa senhora Eu sou forte Eu sou forte Sou esperto Sou esperto Não sou o que ele pensa Eu sei das coisas Sabe nada Então não sabe de nada Ele não fala comigo Não me ensina nada Devia ter sido ele Tá ouvindo? Ele, não você Só que Não é bem assim Eu amo meu pai Só queria que ele melhorasse Eu sei que ele consegue Se ele tentar Eu tento Mas se ele não tentar Volta, por favor Eu sei que você tá por aí Em algum lugar Pode o Kurtis virar uma pessoa melhor Depois de tudo que ele fez Eita porra Eita que o menino tá um Momento Não Você ficou lá por muito Muito Tempo Não sabia o que fazer Você me deixou De novo Você nem liga Eu É impossível Vamos logo antes que eles voltem Conseguiu o que você queria? Sim Paralho Vai falar com a mulher Que não tá preparada agora Tá mal Olha A saída é ali Mas não tem luz Pra fazer a ponte A gente tá preso E a corda de arco da bruxa é inútil Garoto O arco Segure Olha aí Olha aí Boa A mitologia é grego Queto zero imortal Mas mudaram isso nos livros Tem livro Tem um cristal de luz lá na frente No chão Pode ajudar a gente a sair desse lugar Nossa senhora Se não tivesse uma parede visível ali Eu morria Ahn Ahn Mano Agora a cicatriz dele tá certinho Ele só tinha a cicatriz na barriga Agora ele tá E agora ele tem no Ué Agora ele tem nas costas Ué caralho Ah tá Dá pra subir aqui Esse aqui não Eixo O que é isso Eu preciso subir aqui Não consigo Ah legal Voltei O que você falou pra mim Caralho Moleque Atira aí O que você falou Bem louca a história Arrombado Toma Foda-se 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 Vixe Agora foi Agora foi Olha Olha o que O que Deixa eu ver Pra melhorar a habilidade A flecha Ahn Tá Tá bom Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui é bem legal E o meu machado E o meu machado E o meu machado Opa não Calma Dá pra Dá pra Primeiro a mais É isso É isso aí O que Que tem um paulo Nossa Morreu direto Ruim Porque não dá pra morrer Não direto Como que ele morreu direto Aonde você vai com isso? Me feia no meu cu Menino Tu jura? Levou só um hit É velho Pode ser que sim É Olha A porta azul Que não é porta Tem um vaso de areia Mas como é que eu vou alcançar Eu estou mal aqui Ah Um barril Hum Nossa Eu tenho que ter ângulo aqui Já estamos aqui faz um tempo Dando Então Eu douco Devejo Devejo A É Putz. Já estamos aqui faz um tempo. Olha a boca. Por que que eu não pensei nisso antes, né, vela? É só subir aqui. Caralho. Você viu, menino? Você viu? O que isso significa? Semente. Lembre do formato. É, eu sei. Agora você pode alcançar o vaso. Que laso? Como que ele vai subir ali? Vai lá, sobe lá. Eu não quero achar os outros negócios do baú. Tá aqui. Vai em frente. Vai em frente. Olha para o lado. Se liga na batida, na batida do pavô. Então, dá uma porta mesmo. Vai em frente. Mais 70 giros. Opa, teu outro aqui. E o outro? Cadê? Ah, tá aqui. Regenerou? Isso aqui pariu, velho. Ah, ele voltou. Calma lá. Calma lá. Meu Deus do céu. Como que eu vou fazer isso, Brasil? Acho que cada um demora um tempo, né? Quando eu quiser sua opinião, garoto, eu vou pedir. Caralho, creitão. Caralho, grosso. Estúpido. Caralho. Tadinho, mano. Não gostei. Foi muito imbecil. Ixi. Ó, grosso, né, véi? Ah, tá ali, ó. Ah, tá ali, ó. Achei. Ah, velho, é sino, mano. O sino é muito chato, cara. Ô, meu Deus. Opa. E free. E free. São três apre-igrejas que a gente faz, mano? Ou são mais? Quem me chama? Aquele chifrudo voltou. Aquele chifrudo. Pera, eu tenho que seguir? Eu odio esse cara. Ele vai voltar. Ah, não, calma aí. Eu quero ir lá, não, não. Pra eu saber se tem coisa pra mim lá. Vocês parecem estar se preparando pra uma bela jornada. E aí, Cindy. Aprimoramento no machado. Boa. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Diz pra ele fortalecer mais o aço. Tá deformando os detalhes. Ah, o que vai ser? Caralho. Ouro de AIG. Não se esqueçam de lavar as mãos. Pode deixar, viu? Lá vem bem as mãos. Ah, não. O barco não tá aqui. Ainda tá do outro lado do lago. Então vamos fazer o caminho de volta. O elevador. A gente vai fazer o caminho de volta.